Vamos entrando para o Largo Verde E logo na entrada já está escrito liquidação Ó, Clearance Então esperamos que tenham preços bons Né gente Ó gente A loja aqui começa com coisa de Keurig Que eu fiz o vídeo outro dia mostrando E que mais? Que mais? Ó gente, vimos aqui que tem Ó, coisa de esmalte Esmalte Nossa, tem de tudo mesmo, hein? 10 dólares Creme de mão, 10 dólares Não sei o que é isso Espelho, 10 dólares Ó, dovo Sabão líquido do adove, quanto que dá? 6 dólares 6 dólares 10 dólares em rodinho Ó gente Toalhas Toalhas É Quadros Vamos ver que mais que tem de legal Gente, ó Tapete Tapete Bacia Caramba, tem de tudo mesmo, hein? Ó, é almofadas De letras Ó, 20 dólares Dá pra ver o preço ali, né? Nossa, bem diferente essa loja Yes Ok Vamos ver, gente Ó, panelas Panelas Caramba, panela Cara do caramba, hein? 449 Deve ser boa essa panela, hein? Vários panelas Panelas Facas Ó, kit de facas Ó, 237,99 170 dólares 212 É o kit completo de facas aí, gente O que é isso? Ele transforma a água e a água carbonada Ah, essa máquina transforma a água em água carbonada Quanto que é isso? 100 dólares 100 dólares Ó, liquidificador É É Que que é isso? Nutri Ninja É tipo liquidificador, né, gente? Que que é isso? Ó, é Aspirador Quanto que é aspirador? Ó Que rico Vamos ver a preço de aspirador, gente? Aspirador 60 dólares E esse aqui É um Aspirador de mão Pequeno Compacto Bom, né? 80 dólares Esse aqui tá 40 dólares Mais barato ainda 40 dólares Ah, vocês conhecem esse aqui, ó Ai Robot É o Roomba No Japão é Todo mundo Gosta do Roomba 700 dólares 900 dólares Esse aqui tá barato 374 E é um Aspirador Tipo um robozinho Um aspirador É É inteligente Ele Ele funciona sozinho, sabe? Ó Mais aspiradores Ó, 300 dólares 300 dólares E Tem muita coisa aqui É tudo aspirador Essas caramba aqui Ó, vassoura Vamos ser rápidos, né? Senão vai demorar muito Súgoi, né? Olha, é um organizador de esmalte, gente? Caramba É isso que eu quero É um organizador de maquiagem Quanto é isso? Quanto é isso? 30 dólares Honestamente É o que eu tenho 14,99 Uhum É mais caro Sim Ó, gente Tem muita coisa aqui Ah, é o que é do Walmart Hã? Olha, gente, ó O negócio pra organizar É um banho de storage Por sinal Por sinal Ó, pra colocar joias, né? É... Colares Tem... É... Que que fala... Como é que fala? Cabide lá atrás Esse aqui também Esse aqui também É também pra joias Júri Júri Nossa, tem muita coisa legal aqui, gente, ó Júri Tower Legal, gente Ó, outra coisa pra pôr maquiagem, né? Mas tá caro, tá 60 dólares Muito barato, não Nossa, ó, organizador de sapato Muita coisa legal Ah, a pequena coisa é... Essa... 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 Ó, 20 dólares Tem muita coisa ali Tem muita coisa Tem muita coisa Ó, esse tá 8 dólares, esse negócio Mas é muito pequeno, isso aqui Ó... Moto... 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 Uhum Vamos ver o que mais tem Gente Nossa, essa loja é grande, hein? Caramba, meu Deus do céu Ó, tapete 50 dólares 70 dólares 30 dólares Entendeu? Tem de vários preços Olha, minha mãe ia adorar essa loja, hein? Ó... Tudo Toalha Toalha, luva Pra pegar coisa quente no forno Toalhas, toalhas, toalhas Caramba, meu, essa loja é muito grande Ó, 2,99 Essas... Toalhinhas Eu acho que é toalha isso, né? Ah, não É pra pôr coisa quente, ó 2,99 Barato Nossa, sério Minha mãe ia adorar essa loja, viu? Ela gosta dessas coisas Ó, coisa pra botar, ó Balas Candy Pra botar, é... Biscoito Bala, né? Ó, 20 dólares Essas aqui dá pra tempo pra puxar essas coisas Bem bonitinho, né? 24,99 Ó, taças, copas, bonitos Também tem ali atrás Que mais, gente? Ó, pratos Ó Quanto que é esses pratos? 6,99, 4,99, 6,99 7,99, 5,99 Muitos pratos, pratos, pratos Nossa, tem que tomar cuidado pra não quebrar, né? Será que é... Quebrou, pagou? Olha Pratos, 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 pratos Ó, talheres Caramba, bonitos esses talheres, hein? Ó quanto tá 100 reais Caramba, caro, hein? 50 dólares 40 dólares Eu, hein? Eu compro o mais barato que tiver mesmo Eu ainda gosto de 1 dólar Não pago 100 dólares em talheres nem ferrando Ó É, xícaras, né? Ó, gente Jarras, ó, 2 dólares Já Yankee Candle Ó, copo de prástico Prástico 2 dólares They have the drinks? Ó Pratos diferentes, ó Taça de vinho, né? 6 dólares Que mais que tem? Ó Caramba, isso aqui é bonito, hein? Nossa, caro pra caramba 160 dólares Mais de 100 dólares Essas copos aqui, ó Mas o que é bonito é, né? Eu acho que essa marca deve ser famosa, ó Nossa, isso é tão caro Isso Ó Ó, isso aqui tá a liquidação, gente, ó Clearance Vamos ver se é alguma coisa interessante Ó, 33 dólares De desconto nesse negócio Numa chaleira Nós precisamos de uma dessas Nós temos uma Ó, 9,99 Pra talher 20 dólares Esse negócio aqui, ó Conjunto de pratos, né? Olha, gente, tem eletrônicos também, ó Caixa de som Ó o preço aí Olha, Star Wars, gente Nossa, isso aqui é um... É tipo um drone Só que de Star Wars, ó Não é drone, né? É... Pra controlar aí Hoverboard Hoverboard Gente, esse negócio é muito legal, ó O meu amigo tem Eu fico andando às vezes quando vou na casa dele É pra andar É tipo um skatezinho elétrico, sabe? Eu tenho um vídeo Andando com esse negócio, é muito legal Tá, 350 dólares Hã Electric bike? É Olha, isso aqui é uma bicicleta Eletrônica 900 dólares Caramba Ó, Star Wars Vamos ver o que mais que tem, ó Caixa de som Caixa de som de bluetooth Quanto tá? 80 dólares Mais outras mais baratinhas, ó 20 dólares 30 dólares É... Fone de ouvido 100 dólares 100 dólares O que mais que tem, gente? Tem tanta coisa Ah, eu tenho esse espelho, gente O meu foi 20 dólares Claro, é um pouquinho diferente, né? Ah, acho que toca música isso daqui, hein? Sei lá o que que faz Mas, enfim É... Ah, é pra você carregar seu telefone É... Tocar música, ó Esse espelho aqui, ó Tem vários, de vários preços, ó 200 dólares 130 dólares Nossa, caramba Adorei Esse espelho Olha esse espelho aqui, gente É tipo 3, assim, né? Da hora Gostei Ó Caramba Ó, mais caixinhas de som Fone de ouvido Fone de ouvido Nossa, já deu 10 minutos o vídeo, gente Ó Ah, e tem drone Olha, um robozinho Um cachorro robozinho Ó, tem drone Quanto só o drone? 250 dólares Esse drone grandão 60 dólares O drone pequenininho 150 dólares O drone médio 80 dólares Esse drone pequeno Cês acreditam? Eu comprei o drone E eu não voei ele até agora Ó, esse aqui tá 30 dólares Esse pequenininho Legal, né, gente? Coisa de celular Aqui também Muita coisa legal Ó, e finalmente chegamos Na partida de coisa de camas Mas não me interessa tanto Eu não gosto de ver essas coisas, né? Ó, conjunto de cama Ó, pra cama de casal 80 dólares Full, 100 dólares King É o tamanho das camas, né? Então, gente, ó Olha quanta coisa de cama Ó, mais outra Um conjunto de cama Brinquedos Copo do Pikachu Legal, né? Hã? É a Death Star Ah 10 dólares Coisa de brinquedinho do Star Wars Olha Olha 12,49 Esse negócio do Star Wars Muita coisa do Star Wars, né, gente? Ó, mais conjunto de cama Conjunto de cama Conjunto de cama Legal, gente Olha a coisa do Pikachu É isso aí, gente Como meu vídeo está ficando longo Vou encerrando por aqui, tá? Ó, tem cama de ar, ó Aero bed 150 dólares É isso aí, gente Espero que tenham gostado do vídeo, tá? E vou encerrando por aqui Claro, tem mais coisa, ó Olha como é grande o relógio Mas já tá ficando muito longo, então Até mais, gente Espero que tenham gostado, tá bom? Até o próximo vídeo Tchau!